Eita, o boizinho velho, pregão de periferia cara, pra tomar caixão, pega a visão vai, Vitor, Rangel, Silêncio Ei irmão, nunca se esqueça, na guarda guerreiro levanta a cabeça, pro tonho de ver, seja lá como for, nem a pé, porque até no lixão nasce flor Por mais gostou, irmão, lembra da gente, no culto dessa noite, vimão, sai de frente, eu admiro os crentes, dá licença aqui, mó função, mó tabela, ô desculpa aí, eu às vezes me sinto meio pá, inseguro, que nem um vira lá, tá sem fé no futuro, vem alguém lá, quem será, quem será, meu bom, dá meu brinquedo de furar, Amor, é como que os ricos que me veem, com estruta na balada, tenta ver, quer saber de mim, não vê nada, porque a confiança é uma mulher ingrata, que te beija e te abraça, te roube e te mata, não desacreditar, nem pensar só naquela, se uma música ameaçar, me catar, me zonela, Os bricos de uma alterna, que bandidão, fui na casa, na missão, me trombar, na corra, de camisa larga, vai saber, ou desde quem sabe, qual é a maldade, comi inimigo, mamiguel, Tocou a campainha, pim, patagam, meu fim, dois malucos armados sim, um esquerdo e um sorriso, pronto pra chamar, minha preta pra falar, que eu comi a mina dele, a sala tava lá, vadia, mentirosa, nunca me deu mofaia, espírito do mal, cantou, cedo e saia, da lariga eu nunca fui, é o seguinte, ando certo pelo certo, como 10 de 10 é 20, já pensou doido, disse eu tô com meu filho, no sapato de vacilo, desamado, era aquilo sem culpa e sem chance, nem pra mim a boca e a nessa sem saber proceder, Vida louca, que vida louca, que vida louca, que vida louca, o boizinho também tem visão, Eita, o boizinho, velho, pegando de periferia, nega, desculpem a lombra, mulher, com cachaça piora, vai, Nem me liga, se o banco de trás vira rave, se eu já repeti várias vezes esse som, Daqui pras quatro é louça, essa janela vai tremer na rua toda, Desculpa minha lombra, vou dar-se a insônia, pois quem dorme sonha, quem vive realiza, Essa porra toda, de mim cê pode esperar tudo, menos isso que cê tá pensando agora, É um resumo, é muito mais que uma longa história pra contar, É um sabor de um desfrazer e a aurora, é como um beijo com gosto de vodka, Porque aprende cedo a fugir da lógica, tem como maior medo a rotina metódica, E vi que o segredo de uma vida só lida é quebrar a estatística, deixa o mundo girar, Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuva, Em que a lama atrapalhava e o sol insistia a brilhar, A vida me enrontava mais que a viela escura, Mas me provoca loucura, é só mais um andar de vá, Se o banco de trás vira rave, Se eu já repeti várias vezes esse som, Daqui pras quatro é louça, essa janela vai tremer na rua toda, Desculpe minha lombra, E foda-se a insônia, Pois quem dorme sonha, quem vive e realiza, Eu elevo o nível do imprevisível, Desculpe minha lombra, menina, Foda-se a insônia, Pois quem dorme sonha, quem vive e realiza, Eu elevo o nível do imprevisível, Eu sei teu boizinho, mulher, Pra tocar no seu paladão, velho, Aqui é o bregão de periferia, vida, Pra tomar cachaça, Se for sucesso, O boizinho bota em repertório, velho, Pra tomar cachaça, Estou sozinho, Sem você do meu lado, sei que não é destino, Sem beijar seus lábios, é um desatino, Estou sendo sincero, Pegando ovinha pra roxar, velho, vai, 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 Estou apaixonado, A soma de três corações, todos estão enganados, Ou não sabe o que os outros pensam, Vivendo a fingir, As vezes me perguntam porquê, Quando você volta insensata, Eu vou cair mais uma vez, E aí, velho, ó, Fecho os olhos, vejo sua boca, Eu vou cair em seus braços, Peço pra não ir, Coração partidos, Lábios divididos, E amor, Eu não quero dividir seus lábios, Me diz o que faço, E você só pra mim, Meu amor, Não quero mais compartilhar seus lábios, O amor, O amor, Lábios divididos, Se tem cachaça, Quando você volta insensata, Eu vou cair mais uma vez, Fecho os olhos, Fecho os olhos, Vejo sua boca, Eu vou cair em seus braços, Peço pra não ir, Coração partidos, Lábios divididos, Lábios divididos, Amor, Lábios divididos, É separado, É separado, É separado, Se tem cachaça, Cê já sabe né, Eu tô dentro velho, São amores, Amores que matam, Amores que ferem, Amores que dão, Amores que amagam, Amigo eu te pergunto, Como tem passado, É que me falaram que estava sofrendo, Chorando pelos cantos, Escondendo o rosto, Como uma louca, 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 Comentam que você não dorme mais direito, E tudo é por causa daquele sujeito, E só tem meu amigo que estou do seu lado, Não chore mais amiga, Tu é lindar, São amores, Amores que matam, Amores que ferem, Amores que dão, Amores que amagam, São amores, Amores que matam, Amores que ferem, Amores que dão, Amores que amagam, Deixa de chorar E pensa que algum dia alguém te dará Toda essa fantasia e se muito mais Vai ter que estar louca, louca, louca Chega de chorar Pega essa cabeça e deixa pra lá Quando passar o tempo vai olhar pra trás Vai ver que estava louca, louca, louca São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem, amores que apagam São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem, amores que apagam São amores, velho É cada tipo de amor safado Que eu nunca vi Isso não é amor não, fé do cansa Amiga, eu te pergunto como tem passado É que me falaram que estava sofrendo Jorando pelos cantos e escondendo o rosto Como uma louca, louca, louca Comentam que você não dorme mais direito E tudo é por causa daquele sujeito E só tem eu, amiga, que estou do seu lado Não chore mais, amiga, tu é lindar São amores Amores que me matam Amores que ferram, amores que doem Amores que amagam São amores Amores que empatam Amores que ferem, amores que doem Amores que amagam Repertório, velho É um bregão Se eu mando o zero Se tem cachaça Eu tô dentro, velho Fora o que é o Das nove Mesmo que você não caia na minha cantana Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco Um tal de fernando Um lance Assim Sem graça Mesmo que vocês Fiquem sem se gostar Mesmo que vocês Se casem sem se amar E depois de seis meses Um olhe pro outro E aí Pois é Sei lá Mesmo que você Supose esse casamento Que causa seis Com oito Tempo Dez Vinte Trinta Anos Até se assustar Com seus cabelos Mais Um dia mais senta Numa cadeira de balanço Vai lembrar Aquele que tinha vinte anos Vai lembrar de mim E se perguntar Por onde Por onde seu boicinho deve estar Eu tô aqui, vai Eu vou estar Te esperando Nem que já esteja Belinha Com 90 Viúva Sozinha Não vou Me for Vou liga Te chamar Pra sair Namorar No sofá Nem que seja Além dessa Venda Eu vou estar Te esperando Te esperando Te esperando É Beto Mesmo que você Não ganha na minha cantada Mesmo que você Conheça outro cara Na fila de um banco Um tal de Fernando Um lance Assim Sem graça Mesmo que vocês Fiquem sem se gostar Mesmo que vocês Se casem Sem se amar E depois de seis meses Um olhe pro outro E aí Pois é Sei lá Mesmo que vocês Suposte este casamento De casa cheia Seu amor Até vou Dez Vinte Trinta Anos Até se assustar Com os seus cabelos Brancos Um dia Vai sentar Numa cadeira De balanço Vai lembrar De que tinha Vinte anos Vai lembrar De mim E se perguntar Por onde E o boizinho Deve estar Encontrou Tô aqui Eu vou Estar Eu tô em Laje E se perguntar Nem quis A espécie Até que Em H O nome Da piúva Sozinha Não vou Me botar Liga Te chama Pra sair Na porra No sul Nem que seja Além Dessa Verdade Repertório E se Esperando E se Esperando Se você não tá sofrendo no seu relacionamento Você vai sofrer agora velho Com o bregão do boizinho Vai Próximo Pode me contar Quais são seus mesmos Sons e fetiche Desejos Podem Fazer Milhões de planos Pelo amor Mas isso Deixa pra Depois Eu quero Me perder Me encontrar Me achar No teu corpo Eu vou inteiro Posso te escrever Nas minhas letras Voemas E se Há nem nós dois Bem que daria ver Um romance E talvez Uma ficção Resultaria em dramas Ou traumas Se Há nem ação Mas se eu te conheço Vé Vai me manter Na mesma opinião Vai me taxar De comédio Vilão Matendo Suspense No que sente O coração Vitor Rangel Cid Qual o seu desejo Vida Se tem cachaça Eu tô dentro Mulher É o bregão 5.0 Vai E pode me contar Quais são seus mesmos Sons e fetiche Desejos Podemos Fazer Milhões de planos Meu amor Mas isso Deixa pra Depois Eu quero me perder Me encontrar Me achar No teu corpo inteiro Posso te escrever Nas minhas letras Voemas E se Há nem nós dois Bem que daria ver Um romance Ou talvez Uma ficção Resultaria em dramas Ou traumas E se Há nem ação Mas se eu te conheço Vai me manter Na mesma opinião Vai me taxar De comédia ou vilã Matendo suspense Não disser No coração Ei Essa música É a música É a música É da vida Do boizinho Se eu pudesse Entrou Você vê que eu gravasse E até Ele na cara O boizinho Me libera Deixa eu te amar Me libera Me libera Me libera Me libera Me libera Me libera Pro loto Eu vou te dar um beijo Depois vou te dar mais Eu vou te dar um beijo Eu vou te dar um beijo Depois vou te dar mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Eu vou te dar um beijo Depois vou te dar mais um Mulher Mais um Mais um Mais um Eu tô andando no espaço Voando com os braços Eu vou cheirando cangote Brincando de amar Seu Você tá jovem Novinha Eu tô também Quando eu tiver idosa Eu te juro te amar Me libera Me libera Deixa o seu boizinho te amar Me libera Me libera Novinha Vou te sentir Me libera Me libera Vem me cabrudo Eu vou te dar um beijo Depois vou te dar mais um Mais um Mais um Eu vou te dar um beijo Depois vou te dar mais um Mulher Mais um Mais um Eu vou te dar um beijo Depois vou chá de cama Pra você se ligar daquele jeito Sola E da metadeira Você tá jovem Eu tô andando no espaço Voando com os braços Eu vou cheirando cangote Brincando de amar Você tá jovem Novinha Eu tô também Quando eu tiver idosa Eu te juro te amar também Me libera A minha que deixa eu te amar Me libera Não me ama te sentir Me libera Vem me cabrudo Eu vou te dar um beijo Depois vou te dar mais um Mais um Só mais um Um beijo gostoso e safado Vem, 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 vem Mais um A galera de lá de velho Só mais um Mulher Há um tempo vai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro Eu tô que tô Daquele jeito No clima Só me larga do meu pé Sei pra que tu me quer Comigo não rola mais Quero dar um tempo Se ficar longe de mim Vê se me deixa em paz Toda hora me ligando Vigiando Me cercando Desencanto E acabou Era minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme estirou Toda hora me ligando Vigiando Me cercando Desencanto E acabou Era minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme estirou Há um tempo vai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro Eu tô que tô Naquele jeito No clima Há um tempo sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Eu faço o que eu tiver Era fim Se tem cachaça Eu tô dentro Mulher Eu quero uma dó Ter de volta a ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme estirou Há um tempo vai Há um tempo vai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Se tem balada eu vou solteiro Eu tô é um brega É um brega mulher Pode crer que eu tô lá Eu tô dentro de volta a ter de volta a ter de volta as amizades Paixão Rodei o país inteiro Dia, noite, o tempo inteiro Dentro do meu caminhão Quando vi a luz vermelha Eu parava na certeza De encantar meu coração Eu só queria uma noite De carinho e de abraço Mas ela me conquistou Deixou meu coração pra outro estado Eu conheci uma garota Que beijou a minha boca E ganhou meu coração No interior do Maranhão Eu encontrei minha paixão Eu conheci uma garota Que beijou a minha boca E ganhou meu coração No interior do Maranhão Eu encontrei minha paixão No interior do Maranhão Eu encontrei minha paixão Ao vivo, velho Pra tomar cachaça Na galera de Laje, na Bahia Tamo junto com a Maranhão Eu respeitava Passão Rodei o país inteiro Dia, noite, o tempo inteiro Dentro do meu caminhão Quando vim a luz vermelha Eu parava na certeza De encantar meu coração Eu só queria uma noite De carinho e de abraço Mas ela me conquistou Levou meu coração pra outro estado Eu conheci uma garota Que beijou a minha boca E ganhou meu coração No interior do Maranhão Eu encontrei minha paixão Eu quero macho, bem machinho Vai, vai Eu conheci minha garota Que beijou a minha boca E ganhou Foi no interior do Maranhão Ela me encantou Me beijou Fez uma safadezinha Ela encantou meu coração Joga, vai! Eu conheci uma garota Que beijou a minha boca E ganhou meu coração No interior do Maranhão Eu encantei meu coração No interior do Maranhão Eu encontrei minha paixão Repertório, vai! Aqui é o vídeo, viu, cara? Vai tomar cachaça, velho Se tem cachaça Eu tô dentro, moleque Se eu tivesse te beijado mais Escutado mais, prestado atenção Em seus sinais Não estaria no canto da sala Te assistindo, arrumar as malas Se eu tivesse te levado pra jantar Só nós dois ter um tempo Pra viajar Iria pra Paris Mas eu, você e essa mesma mala Pausa Pausa e eu, você e essa mesma mala Não vou perder o amor da minha vida Pra arrependimento Lembra Do corpo suado Dentro do meu abraço Olho no olho Você lembra Do diário que eu fiz Aqui nessa casa Te fiz chorar de rir Se tem um porcento de chance Você vai voltar pra mim Lembra Do diário que eu fiz O paletão dos primos é nóis Se eu tivesse te beijado mais, escutado mais, prestado atenção em seus sinais Eu estaria no cantor da sala, te assistindo arrumar as manas Se eu tivesse te levado pra jantar, só nós dois teriam tempo Pra viajar, iria pra Paris eu, você e essa mesma mala Pausa e ontem Não vou perder o amor da minha vida pra arrependimento Lembra do corpo suado dentro do meu abraço, olho no olho Você lembra dos dinheiros princes? Aqui nessa casa te fiz chorar de rir Se tem um por cento é reina, paradinha, vai, 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 vai Lembra do corpo suado dentro do meu abraço, olho no olho Você lembra dos dinheiros princes? Aqui nessa casa te fiz chorar de rir Se tem um por cento de chance, cê vai voltar pra mim Imagina velho Nós dois correndo na BR numa caminhonete fina Eu só quero no amor de rama Aqui lá atrás tem mais espaço pra gente fazer amor Não sei se devo te contar Mas essa noite é de meu sonho Não tô querendo te assustar Com minhas loucuras e meus planos Você com minha chateza vai no painel Só tirando um rádio só com meu chateza Parece filme, mas é nóis Eu te escolhi, cê me escolheu Os beijos rolo e a família bateu Agora é você e eu Imagina a gente botando as BR Com o sono tá na nossa caminhonete Ouvindo voz em ô A gente só para pra fazer amor Imagina a gente botando as BR Com o sono tá na nossa caminhonete Ouvindo voz em ô A gente só para pra fazer amor Quando o sol se repõe, o mundo desliga O céu estrelado, a pista vazia É aí que nós pula pra carroceria Vai fazendo amor, vai fazendo história Sem pressa nenhuma de ir embora Pra ficar na memória Imagina a gente botando as BR Com o sono tá na nossa caminhonete Ouvindo voz em ô A gente só para pra fazer amor Imagina aí, nega Isso é sonho louco, viu? Você com a minha xadrez O pé no painel Tirando um asfoto com o meu chavel Parecia filme, mas é nóis Eu te escolhi, você me escolheu Os beijos rolo e a família bateu Agora é você e eu Imagina a gente botando as BR Com o sono tá na nossa caminhonete Ouvindo voz em ô A gente só para pra fazer amor Imagina a gente botando as BR Já imaginei tudo na minha mente, velho Ouvindo voz em ô A gente só para pra fazer amor Simpli, cachaça É danento, mulher É o bregão 5.0 Ela é do vozinho, vida Toma Na bregão Vocês querem, velho Então toma Toma Vai, vai Ontem é noite Eu liguei pra você E você E você não me atendeu E você não me atendeu Será que me esqueceu Será que me esqueceu Demais E aí, velho Toma Toma Por que faz isso comigo Te amar é um castigo E eu E eu não sei mais viver Sem você Mentira Nessa solidão O meu coração O meu coração Chora por você Ah, brega safado, velho Eu quero uma dó de 43, velho É o bregão 5.0 Você não gosta de mim E eu sofrendo E eu sofrendo Você não me quer mais Estava com outra pessoa E eu sofrendo à toa Chorando demais O que faz isso comigo Te amar, mulher É um castigo É um castigo E eu não sei mais viver Sem você Mentira Nessa solidão O meu coração Chora por você Joga baixinho Vai, vai, vai Porque faz isso comigo Te amar, mulher É um castigo É um castigo Pra mim E pro meu coração Eu não sei mais viver Sem você Mentira Dessa solidão O meu coração O meu coração Chora por você Toma Se tem cachaça Redondente, nega Sem dobozinho Pra tocar no seu paredão Na caixinha de som Tu prega Tu prega, tu cabaré Em qualquer lugar, velho E aí, meu amor? Será que tem um lugarzinho Pro seu boyzinho Na cama de solteiro, velho? Eu acho que tem, né? Ei, tô, boyzinho, velho Não tenho culpa Se seu beijo encaixou também Se nossos olhos Não tem olhos Para mais ninguém Se meia hora Depois que a gente se solta Sem saudade Então por que Não dói aqui Minha camisa Pode ser seu pijama Se preferir Cê pode ficar a semana Porque por mim Você nem ia E agora Muda Pra minha vida E vem se aperta com mim Na cama de solteiro Aqui cabem as suas coisas Nosso amor inteiro Eu não me boto Em cedeiro Espaço Pra caber Nós dois Muda Pra minha vida E vem se aperta com mim Na cama de solteiro Aqui cabem as suas coisas Nosso amor inteiro Eu não me boto Em cedeiro Espaço Pra caber Nós dois Na cama de casal Eu arrumei Depois Depois Se eu pijama Se preferir Espaço Eu não me boto 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 Eu tenho sorte Tira a tua roupa Sorte de acordar Ao lado teu Eu não me boto Eu tenho sorte Eu tenho sorte Eu tenho sorte Eu não me boto Joga 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 Aciona E cê faz Você me tirou Se você me tirou Se você me tirou Da bagunça Eu me apaixonei Fique comigo Você me tirou Se você me tirou Se você me tirou Porra nenhuma Ser nocivo Pra namorar Ser nocivo Só pra dar uma Tá achando que é bagunça É um bregão É um bregão É um bregão Se pode ser Pra tomar cachaça É um chá gostoso Beijar na boca Se tem cachaça Eu tô dentro Agora relaxa Tem que respeitar Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite Só pra provocar Para de falar de mim Pros seus amigos Inventando assunto Pra me elogiar Para de se preocupar Com os meus problemas Sua vida é corrida Tendo que cuidar Para de beijar Do jeito que eu adoro Que o novo poder Me apaixone E aí, velho? Se eu gostar Daí Você me aceita Pra vida inteira Você me aceita Você me aceita Você me sorriu E a vida mudou E a nossa história Só começou Parece que a gente Já tá dependente De um do outro De um do outro Isso é amor Vitor 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 Você me aceita 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 Isso é amor Você me aceita Você me aceita Você me aceita Você me aceita Eu perdiço Esse raqueiro Fiquei na sua mão Encontrei Em você Meu velho O pá perfeito Que eu sempre sonhei Pra ver E toda raquejada É assim Toma em farró E de roteiro Teno Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no seu beijo, beijo Minha vaqueira é bom demais, amar você, você Não me forró e desmantelou, pelo Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no seu beijo Minha vaqueira é bom demais, amar você, você, meu amor Não me forró, pregão, e desmantelou, né? E sentou o manzinho Ô teoria, paralisou meu coração Tua beleza, é a mais pura perfeição O teu cheiro, enfeitiçou esse radeiro Fiquei na tua dor Encontrei em você, meu velho O papo efeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e desmantelou, pelo Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no seu beijo Minha vaqueira é bom demais, toma baixinho, toma baixinho, vai, vai Tome forró e desmantelou, eu e você dançando forrózinho gostoso E no teu beijo Minha vaqueira é bom demais, amar você, você, meu amor Se tem cachaça, eu tô dentro, mulher Uma vaquejadazinha dentro de ideia Forró e desmantelou Se for pra apostar a vida, eu aposto que a gente volta Agora se for pra pelar, eu vou bater na sua porta e beijar gostoso nessa boca Se é pra sofrer de só Não é tarde demais, pra quem tem um relógio de saudade toda hora Alertando o coração Dizendo tenta, aguenta beber Se ainda gosta, vai lá em Seixe É o amor da sua vida Vai lá e compra a briga Se for pra apostar Eu aposto que a gente volta Se for pra pelar, eu vou bater na sua porta Se for pra brincar Se for pra conversar, eu converso com a sua boca Se for pra brincar, a gente briga sem roupa A noite toda na canta Até você lembrar que ainda me ama Não é tarde demais, pra quem tem um relógio de saudade toda hora Não é tarde demais, pra quem tem um relógio de saudade toda hora Não é tarde demais, para quem tem um relógio de saudade toda hora Dizendo tenta, aguenta ver Se ainda gosta, vai lá em Seixe É o amor da sua vida Vai lá e compra a briga Se for pra apostar, eu aposto que a gente bota Se for pra velar, eu vou bater na sua porta Se for pra conversar, eu converso com a sua boca E se for pra brigar, a gente briga sem roupa A noite toda na cama Até você lembrar que ainda me ama E aí vida, você já escolheu o seu desejo, velho? Você de frente pro espelho colocando a roupa O bozinho chegou, vida Mas só que amor, eu te encontrei Quando eu já não tava nada de procurar ninguém Nessa heladeira, confininho de ponta atrás do leira Naqueles dias é o que é ruim de me encontrar Mas se ela perguntar, eu cheio de pressa de viver E ela travou meu relógio, rasgou minha camiseta No boletão que é maneirinho Eu tava de cantê, ela no puro áudio Eu só mirando o pódio, às vezes eu nem penso em mim Mas se ela de frente, vestida e colocando a roupa E rabo de dança, aí é pecador Queria morar dentro dela, só sair pra fora fumar um cigarro Lembra de nós no golzinho? Fumou baratinho de gomia no carro Gostei o castelo pra ser pra mim No brinjão de barro Quem dera fosse tudo como a gente queria Mas num dia a saudade vai, no outro ela vem Por minha semana podia ter só dois dias Um dia pra eu te ver e o outro também Quem dera fosse tudo como a gente queria Mas num dia a saudade vai, no outro ela vem Por minha semana podia ter só dois dias Um dia pra eu te ver e o outro também Só que agora eu te encontrei Quando eu já não tava lá de procurar ninguém Descendo a ladeira, cofre de ponta, trai dureira Naquele diazão que é ruim de me encontrar Mas se ela perguntar, eu cheio de pressa de viver Ela trava o meu relógio, rasgou minha camiseta Bom, tensão que é paneirinho, eu tava de cantinho Ela era puro óleo, eu só virou no pão E às vezes eu nem penso em mim Mas ela que foi tripestudo, coloca na roupa Que rabo gigante, isso aí é pecador E nem a morada do tênis, só saí pra fora fumar um cigarro Lembra de nós no golzinho, fuga um baratinho de gominha no carro Gostei em castelo, brossei pra mim, no pique João de Barro Nem dera fosse tudo como a gente queria Mas num dia a saudade vai, no outro ela vem Por minha semana podia ter só dois dias Um dia pra eu te ver e o outro também Nem dera fosse tudo como a gente queria Mas num dia a saudade vai, no outro ela vem Por minha semana podia ter só dois dias Um dia pra eu te ver e o outro também E aí véi, por mim a semana poderia ter dois dias Só pra eu te ver logo Você queria isso? O boizinho, veiga Eu tenho sorte de te conhecer Tenho sorte de amar você Você é puro como a que eu preciso pra desvirar Minha vida, meu amor Eu tenho sorte, você chegou Você é presente que Deus me deu Te amo, teu anjo meu Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir ao lado teu Como é, véi, assim, vai, 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 vai Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado teu Joga assim, vai, eu não quero Eu não quero te perder Do minha vida por você Agradeço por te ter Eu sempre vou Me mal quer virar Tudo que eu vejo vem pra você O teu sorriso me faz viver Viver contigo é bom demais E sorte eu tenho E sorte eu tenho de te amar Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir ao lado teu A minha sorte é essa, véi Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado teu É Beto, olha lá Se tem cachaça Eu tô dentro, mulher Sei que eu vou se negar É o vivo, cara Pra tomar cachaça Vai, 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 vai É só Joga aquele swingzinho do break É o 5.0 Vai, vai, vai Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Pra eu não perceber Vitor, Angel, Silêncio Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresa Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me dizem Fiquei sorteio Se ainda existe amor Pegue minha mão E me dizem Eu vim conversar com você Logo antes de saber O que foi que lhe fiz O que foi que lhe faz Se eu não deixo acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim O quê? Sei que o amor É igual como o tempo que for Perdoa Se não lhe dei o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pegue minha mão E me dizem Então o que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me dizem Fiquei sorteio Se ainda existe amor Pegue minha mão E me dizem Fiquei tal que ele quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me dizem Fiquei sorteio Eita breguinha gostoso Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresa Pra última hora Fiquei tal que ele quer Fiquei tal que ele quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me dizem Fiquei sorteio Se ainda existe amor Pegue minha mão E me dizem Tal que ele quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me dizem Fiquei sorteio Se ainda existe amor Pegue minha mão E me dizem Tal que ele quer Essa vai pra todos os cachaceiros Da Bahia Minha galera de lá A gente tamo junto Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama Ele só te engana Ele é seu pesadelo Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama Ele só te engana Ele é seu pesadelo Com certeza esse homem Não merece seu carinho Um homem que te faz sofrer Tem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo De tudo que ele faz contigo Você não pode não se cala Larga esse cara E vem morar comigo Você já pode não se cala Deixa esse cara E vem morar comigo Manda esse homem embora Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama Ele só te engana Ele é seu pesadelo Com certeza esse cara Não merece seu carinho Ele tem que ficar assim Tem mais é que ficar sozinho Eu já estou sabendo De tudo que ele faz contigo Seja forte Não se cala Larga esse cara E vem morar comigo Seja forte Não se cala Larga esse cara E vem morar comigo Manda esse homem embora Mete o pé na bunda dele Ele não te ama Ele só te engana Ele é seu pesadelo Manda esse homem embora É que o pé na bunda dele Ele não te ama Ele só te engana Ele não te ama não Eu já lhe falei Se você não largar seu pé Mulher Vou largar um novo Na briga esse fim da fé É perto Olha aí Vamos dar sim gostoso Vai, vai Vai, vai Oh, é Uh 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 Uh